Talvez se eu tivesse colocado dinheiro na cueca, ao invés de colocar uma peruca na cabeça, teria sido menos polêmico. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a história da Leah Thomas, que é uma nadadora mulher trans, de que antigamente competia com homens e ocupava ali o ranking 462, e agora ocupa o ranking 1. Ele quebrou o recorde anterior por 38 segundos, de diferença do segundo colocado. Ou seja, a segunda colocada, enquanto ela estava nadando, a Leah Thomas já estava comemorando ali o seu prêmio. Inclusive, recentemente agora, uma advogada pediu vestiário separado, uma vez que a Leah Thomas estava ali expondo sua gelatória masculina dentro do banheiro com outras mulheres. Você conhece também o caso da Phelan Fox, que quebrou o crânio da sua oponente, e ela também é uma lutadora, uma mulher trans. E não é um caso isolado também ali no MMA. Nós temos também o caso da Lana, que simplesmente com dois rounds conseguiu dar um mata-leão na sua oponente. E isso é ela hoje, e isso é ele antes. Ou seja, uma diferença absurda. E por fim, o caso também do pivô da Gabriele Ludwig, que também é um transexual de 50 anos, que nada mais, nada menos, entrou ali para poder competir uma competição de basquete da Califórnia com garotas. E dá só uma olhada aí na diferença de tamanho e biológica em todas elas. E isso não é exclusivo do mundo dos esportes. Nós temos, por exemplo, a Kathleen Jenner, que antigamente ele era assim e agora está dessa forma. E foi eleito uma das mulheres do ano. E essa história é engraçada porque ele mesmo é contrário a homens participarem de eventos femininos esportivos. E ela está sendo o quê? Cancelada pela esquerda. Isso prova, mais uma vez, que não importa o que é falado. O que importa é quem fala. Porque até mesmo uma trans que discorda disso, ela está sendo cancelada pela esquerda para não acontecer, por exemplo, casos como esse skatista de 29 anos, que conseguiu ali ganhar de meninas de 13 a 16 anos um campeonato de skate. Agora, o que eu disse no meu discurso foi exatamente isso daqui. Uma defesa pelas mulheres. E talvez as pessoas não estão acostumadas com o que está acontecendo, porque esse movimento é muito silencioso e gradual. Antigamente, tudo que o movimento ativista, LGBT e feminista queria era privacidade. Nós vamos fazer tudo aqui dentro das quatro paredes e não queremos mais mexer com ninguém. Mentira. Hoje nós estamos percebendo que o meu discurso, eu tinha razão. Afinal de contas, bastava ser contrário a eles que você é considerado um criminoso. E basicamente o que acontece hoje é que as mulheres, sim, estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Afinal de contas, todos esses exemplos aqui que eu dei, caso isolado número 1 milhão 380, tem acontecido de forma gradual. E isso faz com que as mulheres atletas se sintam descredibilizadas, desmotivadas, desanimadas. Mas afinal de contas, basta um homem entrar e simplesmente vai quebrar toda a luta, todo o exercício, todo o treinamento que ela fez para poder atingir aquele patamar. E para não acontecer isso com outras pessoas, que eu me coloco aqui realmente na posição de sacrifício, de tomar pancada de todos os lados, para que isso não chegue, por exemplo, até a sua filha. Porque já existem casos hoje de homens que entram, por exemplo, para poder se depilar e a profissional recusa, afinal de contas, ela foi profissionalizada para poder depilar mulheres e elas estão sendo taxadas de criminosas e transfóbicas. Existem casos, por exemplo, de homens que se sentem mulheres que vão até o salão de beleza para poder fazer a sobrancelha e a profissional recusa e também acontece um cancelamento. Afinal de contas, ou você aceita ou, caso contrário, você se torna um criminoso. E o que mais assusta em toda essa história é que, de fato, eu utilizar uma peruca para poder elucidar o exemplo daquilo que está acontecendo, ou seja, um princípio que eu me sinto, eu me torno, para mostrar o quão perigoso é isso e quantas brechas podem acontecer, por exemplo, de um homem se sentir mulher e entrar dentro do banheiro da sua filha, dele entrar no banheiro ali da academia e acontecer ali alguma tragédia. As pessoas colocam isso como se isso fosse pior, por exemplo, do que, de fato, está acontecendo. Nós temos uma perda do espaço das mulheres para todo um ativismo bem gradual, bem silencioso, mas muito efetivo. E o que anteriormente era somente uma vontade de lutar por direitos, hoje, na verdade, o desejo da pessoa se torna um dever para o outro. E pior, ele tem que se tornar, inclusive, uma lei. Caso contrário, você será sancionado. E ainda tenho que ver ainda parlamentares, judiciários, todos sistematizados para poder, por exemplo, caçar o meu mandato ou aplicar ali uma sanção judicial. Isso beira a infantilidade. Afinal de contas, o artigo 53 me dá total liberdade para palavras, votos e opiniões ali na tribuna. Ou seja, o que eles estão querendo fazer é uma retaliação para poder tentar me parar e poder colocar panos quentes no posicionamento conservador. E se eu não me coloco nessa guerra para poder atacar e dizer aquilo que eu penso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ir nos silenciando e colocando uma espiral do silêncio até que todo mundo tenha que aceitar. Caso contrário, vai acontecer essas coisas aqui que já estão acontecendo. Confeitaria é condenada a pagar R$ 336 mil por se recusar a fazer bolo em apoio ao casamento gay. Aqui no Rio de Janeiro, um pastor é acusado de homofobia por se recusar a fazer casamento. Nos Estados Unidos, a justiça determina que fotógrafa cristã não pode recusar casamento gay. Justiça obriga designer cristã a fazer sites de casamento gay. Todos os outros movimentos que já passaram anteriormente na humanidade, nunca, nunca, nenhum deles quiseram aprovação de todos. Mas o ativismo LGBT, e repito aqui, é o ativismo mais persecutório que existe. Ou você concorda, ou caso contrário, você deve ir para a cadeia. Cadeia que inclusive não pode abrigar menores que cometem estupro, latrocínio, roubo, mas pode abrigar um deputado que está no seu exercício. E quanto aos parlamentares que querem aí ganhar seus likes, a sua fama em cima do que aconteceu, para para pensar em quem de fato defende a liberdade. Eu fui atacado, por exemplo, de pedófilo publicamente por parlamentar que está dentro desse congresso. Eu, por exemplo, fui atacado dizendo que um vídeo de um ator pornô era eu publicamente e não houve absolutamente nenhum tipo de retaliação por parte da esquerda com este deputado. Ou seja, a gente está numa guerra e eu venho aqui colocar para todos vocês que eu não sou covarde, eu não vou simplesmente dizer para as pessoas de que eu estou ali não querendo ser pacífico, porque um apaziguador, ele é uma pessoa que conversa ali com o crocodilo para ele ser o último a ser comido. E muitas pessoas acabam não tendo contato com essa matéria. E aí eu te pergunto, quantas pessoas agora vão ver esse vídeo, quantas pessoas viram o meu discurso e viram que eu de fato estava defendendo as mulheres, e talvez nunca tinham tido acesso a esse conteúdo. Nós estamos vendo, por exemplo, propagandas como a Apple, como a Hershey's, colocando homens que se sentem mulheres no lugar das verdadeiras mulheres. E ninguém dá absolutamente um pio a respeito disso. E como eu vou passar essa informação para frente? Você pode, obviamente, discutir o uso ou não da peruca, mas isso passa longe de ser um ato antidemocrático. Até mesmo porque naquele ali plenário, pessoas, por exemplo, já utilizaram foguetes que soltam ali papéis picados, deputadas, por exemplo, que já usaram o plenário para poder discursar um poema feminista e dizer que ela é uma mulher e ela é puta. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo é uma supressão de poucos, é uma indignação seletiva. E por que a esquerda está completamente desesperada com o que eu disse? Não foi por conta da peruca, meus amigos, foi por conta realmente do conteúdo, porque eu trouxe às claras tudo aquilo que está literalmente acontecendo. E o entendimento que nós estamos em uma guerra, quando você entra para ela, não é para você sobreviver. Uma guerra não é para você tomar menos tiros e machucar menos, é para você enfrentar, é para você ter uma missão e cumpri-la e vencê-la. Então, se for necessário passar por processos desgastantes de sacrifício para que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo, sem simplesmente focar na forma, mas no conteúdo, eis-me aqui. Eu serei a pessoa que irei fazer isso. Vai precisar de muito mais pressão, de muito mais retaliação para eu poder sentir isso aqui, um pouquinho, realmente, para poder me balançar, para que eu deixe de defender a verdade. E agora, nesse fim aqui desse vídeo, eu te peço simplesmente duas coisas. Primeiro, para que você envie esse vídeo para as pessoas que focaram na narrativa, a histeria coletiva da esquerda com relação a uma peruca. E segundo, para que você agora pense, será que usar uma peruca é maior ou menor do que tudo isso?